Seja membro também do meu canal. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada para cada um dos senhores e senhoras que estão aqui me acompanhando sempre mais e mais. Vocês veem aí no meu canal diversos vídeos sendo respondidos de perguntas e respostas, diversas perguntas que vocês mesmos trouxeram. Todas essas perguntas que eu respondo são perguntas que vocês trouxeram para mim. Com o maior prazer, carinho e atenção, estou aqui respondendo. Cada um de vocês. É muita pergunta, gente. Confesso que são muitas perguntas. Por isso mesmo, sempre por gentileza, um pouquinho de paciência que eu vou sim conseguir responder a todos. Mas para isso, você daí precisa ativar todas as notificações. Por que isso, gente? Às vezes eu venho aqui, respondo as perguntas e você está aí sem notificação ativada e vai me perguntar de novo. E daí, vou responder de novo? Não vou. Tá vendo? Aquela pergunta que você tanto queria resposta, você vai ficar sem. Por isso mesmo, ative todas as notificações para que quando eu venho aqui, entre ao vivo. Você daí consiga ver as respostas. E hoje eu vou responder a pergunta da Noemi. Noemi ou Noemi, né? Ela falou assim, me tornei membro do Dr. Marcelo esta semana. Posso ser membro também do seu canal? Sim, Noemi. E inclusive deve. Gente, vocês veem aí, todo o trabalho que a gente vem fazendo, há muito tempo, esses de informar, de trazer informações para vocês, de forma praticamente 100% gratuita. Eu venho aqui toda segunda, quarta e sexta, nove horas da manhã, estou com vocês, estou respondendo perguntas cada vez mais. E qual o valor que eu cobro para estar aqui com vocês, passando informação e respondendo perguntas? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. O que eu falo da questão dos membros? Gente, aos que podem, por gentileza, prestigiem todo esse trabalho. Prestigiem todo esse trabalho. Eu estou aqui, para vocês verem, no meu estúdio. No meu estúdio, dentro da minha casa. Não estou no escritório neste momento. Mas para vocês verem, estou no meu estúdio, na minha casa. E o quê? Trabalhando. Trabalhando para quê, gente? Para levar o máximo de informação para todo mundo que me acompanha aqui, para toda essa internet, gente. Nós temos aí muitas pessoas lesadas, vítimas de grandes situações, principalmente envolvendo bancos. Por isso mesmo que o meu trabalho é vir aqui e trazer o máximo de informação. E eu entendo que você ser membro do meu canal é simplesmente prestigiar tudo isso que a gente faz por vocês. Está certo que aos membros do meu canal, aos membros do canal do Dr. Marcelo, tem muitas vantagens que vocês sabem aí. Vou trazer mais vantagens ainda aos membros do meu canal. Por isso mesmo, gente, o que eu peço para vocês? Para que vocês aí sempre curtem, compartilhem, tornem-se membro, aproveitem todos esses benefícios que a gente traz para cada um dos senhores e senhoras aqui. Realmente, gente, nos nossos casos, no meu caso, vou falar particular aqui, eu enxergo uma grande missão de estar à frente de vocês, levando soluções para débitos e dívidas bancárias. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo e não sabe quem eu sou, me chamo Rafael Batista, sou advogado especialista em dar soluções para débitos e dívidas bancárias. Eu estou aqui na luta por você contra os abusos dos bancos. Observe aí, gente, o tanto de coisas que eu venho fazendo cada vez mais. Meu estúdio aqui é um deles. Meu estúdio aqui é para que eu consiga dar o máximo de informações para vocês. trabalhe aí, muitas vezes, sábado, domingo, feriado, gravando vídeos, respondendo perguntas, entrando ao vivo, igual eu estou fazendo aqui, para que realmente essas perguntas, essas dúvidas sejam sanadas, sejam respondidas. Por isso mesmo, eu estou me liberando cada vez mais meus tempos de outras atividades para me dedicar a vocês. Percebam a importância disso? Perceberam a importância disso? Eu estou aqui trabalhando cada vez mais para me dedicar a cada um de vocês, respondendo perguntas, orientando. Porque já falei várias vezes, gente, vocês estão na melhor idade, mas ainda, ainda não estão vivendo da melhor maneira. Então, meu grande objetivo, meu grande trabalho é esse, e é um trabalho muito grande, muito árduo. E por isso mesmo, eu entendo que sim, vou conseguir, com a graça de vocês, com a ajuda de vocês, a graça de Deus principalmente, vamos conseguir. Por isso mesmo, Noemi, pode se tornar membro do meu canal, você que é membro do canal do Dr. Marcel, não é membro do meu canal, fique à vontade para se tornar membro aqui também. Muito mais vantagem para você, muito mais chances para você de tudo isso que a gente vem fazendo por vocês. Tá ok? Noemi, por gentileza, torne-se membro, prestigie. Todo esse trabalho, todo esse movimento que nós estamos fazendo, vamos fazer cada vez mais. Gente, vocês não têm noção. Está na luta do RNC, é suspensão de consignado, é nome limpo. E eu falo para mim mesmo, inclusive a Peroni estava falando, lá na frente, gente. Reduzir o endividamento, vamos trabalhar para construir patrimônio, multiplicar o seu patrimônio. E até para isso, aqui eu tenho soluções, tá gente? Tenho soluções. Meu objetivo é esse, tá gente? Muita gente brinca, ah, o Dr. Rafael é doido, é isso, é aquilo, gente. Mas as minhas loucuras, eu viajar na maionese, né? Inclusive eu fiz um curso recente, tá lá, que meu perfil, ele é um arquiteto de ideias. Olha que interessante, gente. O meu perfil, nesse curso que eu fiz, ele fala que eu sou um arquiteto de ideias. Maravilhoso, né gente? Por isso mesmo que eu ajo com tanta estratégia, em tantas situações. Quando eu faço alguma ação, gente, eu já estou esperando o resultado possível, e para o resultado possível já tenho também a estratégia que eu vou adotar. Estrategista, sim, eu sou. Um arquiteto de ideias, sim, eu sou. Com certeza, gente. Totalmente estrategista, um arquiteto de ideias. Por mais que brinquem por aí, Rafael é doido, Rafael é isso, Rafael é aquilo. Mas as minhas loucuras estão levando, vocês vêm a grandes, grandes resultados. Não é à toa que muitas pessoas me chamam aí de guru dos endividados. Por quê, gente? Muitos resultados alcançados por meio dessas loucuras, mas na verdade são grandes estratégias, ideias muito bem pensadas e trabalhadas dia a dia. Grande livro que eu li, gente, que eu sigo muito aí, A Arte da Guerra do Sun Tzu. Muita gente acha que tudo isso é bobeira, né? Deixem eles continuarem pensando. A gente está aqui simplesmente fazendo passos de uma grande estratégia, muito maior, por você. Então, Noemi, pode ficar membro do meu canal. Você que é membro do canal do Dr. Marcel, também pode ficar membro do meu canal. Prestigie todo esse trabalho, por gentileza. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Coloque aqui abaixo de onde você fala e orar se você está assistindo isso. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.